O que representou para a tecnologia brasileira as privatizações? O modelo de privatização adotado pelo Brasil foi um modelo que pressupunha a vinda de investidores estrangeiros, inclusive, para adquirir as empresas do antigo sistema Telebrás. Então, esse modelo, inerentemente, se sabia, e foi debatido isso a âmbito de governo, que ele era adverso à tecnologia nacional. Então, propositadamente, foram colocadas na Lei Geral de Telecomunicações e nos contatos de concessão, artigos cujo objetivo é proteger e fomentar o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil. Então, você tem o artigo 76 da lei, que fala de dar incentivos às empresas operadoras que vierem a fazer pesquisa e envolvimento no Brasil. O artigo 77, que fala da criação de um fundo para fomentar também o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Existe o artigo 78 da lei, que fala no uso de incentivos tributários, creditícios, também para quem fizer pesquisa e envolvimento no Brasil. O artigo 190, que fala na preservação do CPQD. E o artigo 15.8 ou 9.8, dependendo do contrato de concessão, que também dá uma isonomia na hora que as empresas operadoras forem adquirir sistema. Que dá uma isonomia, quer dizer, em caso de empate, tem que comprar tecnologia nacional. Então, já se sabendo que o grande indutor do desenvolvimento tecnológico é o poder de compra e das operadoras, e que esse poder de compra, que era antes do Estado brasileiro, ia passar para a mão de particulares e até de estrangeiros, o governo colocou essas, que eu diria, defesas na lei e no contrato de concessão. Então, no momento que a gente vive hoje, na minha opinião, o que se tem que fazer é fazer valer o que foi projetado no grande projeto de privatização das telecomunicações brasileiras. Então, há um período de acomodação, que já tem 15 meses desde o leilão das empresas do sistema telemática, há um período de consolidação disso tudo, o modelo não está consolidado, e agora é de muita valia para quem trabalha em tecnologia brasileira essa posição do governo de prestigiar, de fazer valer o que estava previsto no processo de privatização. Qual o papel da Telebrasil para o setor de telecomunicações no Brasil? Eu diria o seguinte, existe uma chamada pegadinha na palavra desregulamentação, então o que se diz no Brasil é que o setor de telecomunicações foi desregulamentado. Na verdade, imagina-se que quando você fala desregulamentado, você diminuiu o número de regulamentos, o que não é verdade. Com a desregulamentação, que se diz aí, você aumentou em muito o número de empresas no setor e você introduziu a competição, às vezes duas empresas competindo, às vezes três, às vezes quatro, dependendo do setor, introduziu a possibilidade de ter empresas fazendo chamadas comunicações privadas e por aí vai. Ou seja, na verdade, você aumentou a necessidade de ter regulamentação, muito mais regulamentos que estão sendo emitidos atualmente, assim como aumentou em muito a necessidade das empresas se sentarem em volta de uma mesa de negociação. O que a Telebrasil entra aí, que eu acho que já está fazendo e eu acho fundamental, é propiciar, como no painel de hoje, um debate amplo pelas mais altas figuras do setor. Se você for olhar nessa reunião de hoje, nesse painel, você tem presidente, diretor de principalmente todas as empresas significativas do setor, no sentido de que, fazer comentário, se degladiarem no bom sentido, se conflitarem com pontos de vista diferentes, de tal maneira que a Anatel possa, a partir disso, subsidiar regulamentações e mais do que isso, as próprias empresas possam sentar entre elas e resolver muitos assuntos na base de negociação. Então, o que eu vejo a Telebrasil? O papel dela é informativo, muito informativo, através da sua revista, é muito importante, e agora, no momento, muito mais propiciando esses debates de alto nível que ela costuma fazer. E no próximo ano, será lançado o Telebrasil Notícias, um programa de televisão específico para o setor. Como é que o senhor vê isso? É importante para o setor um programa semanal? Eu creio que sim e eu quero que eu faça aqui um desejo, porque hoje quem vive no mundo das telecomunicações tem um problema que é o excesso de revista, de informação, de informação que chega para você via internet, mesmo sem você pedir, revista que chega na sua casa, no seu escritório, sem você nunca ter pedido também. E é preciso que eu vou fazer um apelo aqui ao pessoal da Telebrasil, que eu acho que com certeza eles vão conseguir vencer esse desafio, é de ser um informativo que sintetize uma série de notícias que aparecem por aí e de forma que nos dê até uma filtragem para a gente poder economizar um tempo enorme que a gente gasta lendo uma porção de informação, às vezes repetitiva, e vamos ver se essa nova mídia, e vai usar uma nova mídia, esperamos que ela seja uma síntese, que a gente possa uma vez por semana, que a gente possa uma vez por semana, ao assistir isso, livrar a outra parte do tempo que a gente lê as outras coisas para um lazer, assim, para lavar o prazer da nossa mente.